Que pecado é fruto do rancor de uma mãe. Não vai voltar nunca mais, entendeu? Nunca mais! Que pecado, mascar a inveja de uma prima. Não sabia que você era a flor mais bela da cidade. Tem quantos pretendentes? Que pecado. Realmente está preparada para suportar? Revela os medos de Lucrécia. Reconhece quem está beijando a Justina Almada? Cada coração esconde um segredo. Eu não sou um monstro como você pensa. Alguns inconfessáveis. Bem que dizem que não há pecado que se possa esconder a vida inteira. Meu pecado. De volta dia 31, 6 horas. Nas novelas da tarde do SBT.